Ah, muito melhor, assim, a gente vê o filminho assim com muito mais tranquilidade. Eu posso comentar à vontade sobre a tua namorada. Ó, me diz uma coisa. É filme de férias, assim, ou de praia? Sr. Orestes, muita coisa depende do senhor agora. Orestes! Orestes! Ah, meu Deus! Orestes, me tira daqui! Fica quietinho! Me tira daqui! Ah, eu vou tirar, calma. Você também vai assistir filme. Deixa... Não, coitada. Passou asma, né? Passou a... Deixa eu destapar isso, ó. Isso. Ponto, entra. Ó, você vai... Ih, Leomão! Que que é isso? A tua namorada é esse bando de cachorada aí, hein? Trocaram minha fita. Vamos pra casa, meu amor? Vamos? Ah... Ô, Leomão, você... Você tá de gozação comigo, né? Só porque eu insisti muito, né? Ainda bem que você não tá zangado comigo. Eu... Porque eu vou vender a academia pra esse... Banda aí de maluco. Ah, daqui é da maca, ó. Ó, vambora então, Bárbara. Vamos, finalmente. Não, não, não. Não, não, não. Seu Orestes... Na fita, o senhor ia ver que a minha namorada misteriosa... É a sua mulher, a dona Bárbara. Você disse... Bárbara. Sua namorada. Você não tava desconfiado que ela tinha um amante? Teve... Esse tempo todo. Eu era o amante da sua mulher. Ah, Orestes! Isso é um absurdo! Esse menino enlouqueceu! Imagina! Orestes? Orestes, não brinca! Orestes! Seu Orestes, respira devagar. Seu Orestes! Bárbara, chama a ambulância rápido! Me diz uma coisa, essa ambulância que acabou de sair daqui fazendo essa zoeira toda era por causa do seu Orestes? Foi o Lourão, foi porque diz que ele teve um infarte. É porque ele viu o Karate Kid, um delito fragrente, delitando por cima e esparramadão em cima da dona patroa dele. Então quer dizer que aquele galinha teve outra recaída? Mas por que é o interesse todo, hein? E tu emalouqueceu? Disfarça, menina, senão os caras vão perceber que tu é uma infiltradeira no grupo de abobrão. Pode deixar que tá tudo certinho. Eu deixei aquele bando de abobrão no ponto. Daqui a pouco, bão, tudo explode. Tá. Sai de novo, sai de novo. Cobertor pra todo mundo. Ah, e a salada tem que ser mais variada. Alface, 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 uma rúcula. É, um brócolizinho, por que não? E, aliás, essa história de ficar distribuindo folheto aí de noite nas esquinas tem que ter hora extra, tá, mestre? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê, hein? Temos que faxinar para poder ter uma esposse disso aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Quero ver todo mundo com a mão na massa, por favor. Distribua. 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 Amigo. Para você também. Eu? Sem luvas? Nem pensar que eu vou colocar as minhas mãozinhas nessa química toda sem luvas. Olha só. É, e tem até uma igreja lá na Vargem Grande que dá até convênio médico, não é, Pa? Na verdade. Escuta aqui. Se não faxinarem, não verão mais a luz. Eu sou o pastor de vocês. Nada vos faltará. Mas luva já é palhaçada. Seus vagabundos. Aheééééé, vossa abobreira. Acabou-se eu quero doce, hein? É, não tem mais ninguém para mandar, não. Abobreão. Abobraço. Melhor parar, palhaçada, não é? Não é melhor, não, senhor Nabucco? Porque eu já tenho o dinheiro e vou transformar isso aqui na minha TV. A TV de minha igreja. Tudo pela TV. E contato pessoal, é claro, né? TV!